Bota a música lá pra você, você tem que ligar, é sério, naquela cara aqui no cima O negócio é muito vago, eu tenho que botar os caras no vídeo, é bom aí, eu sou muito sangue Já brilho em mão, já brilho em mão, reze, se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar a música, respira em meus colos Tenho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Desde pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo um negu, meu dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca vou pra trás Eu sou o Snova, roda, rio, escrevo nesse beat como fosse lousa F.L. já virou minha mãe, que o River virou minha esposa Eu tô com três oitão na mão Porra, aquela mulher tem mó fundão Porra, bala, o Bec faz a... No ca...